Música Estamos de volta no segundo bloco do Nuval Notícias, agora para falar de emprego. Porque o posto de atendimento ao trabalhador de Avaré divulgou as oportunidades disponíveis para quem está em busca de emprego. São vagas em diversas áreas. Os interessados devem se cadastrar pelo site do Emprega São Paulo ou ir pessoalmente até uma das unidades com documentos pessoais, como RG, CPF, carteira de trabalho e o número do PIS. Os postos alertam que a validade das vagas é condicionada ao fluxo de acesso de empresas e usuários, que ocasionam a alteração das vagas a qualquer momento. O PAT fica localizado na Rua Bahia, no antigo prédio da Justiça Federal de Avaré. E as vagas disponíveis são as seguintes. Contador, cozinheiro de lanchonete, encarregado de colheita, fonoaudiólogo, mecânico de manutenção de tratores, nutricionista, operador de máquina carregadeira de laranja, pintor de carros, gerente de lanchonete, ajudante de cozinha, vendedora e também um gerente de loja. Então você, que está realmente aí em busca realmente do seu emprego, são 12 vagas apenas. Na última vez que eu divulguei aqui eram 20, eram 22 na verdade. Está diminuindo. Estamos chegando aqui, nós estamos indo no meio do ano. Agora em agosto tem o Dia dos Pais, aí pode ser que algumas empresas contratem, principalmente funcionários temporários, que no final do ano tem que dar uma aquecida, porque somos mais de 14 milhões de desempregados nesse país. Realmente é um número muito alto. Em outubro teremos as eleições municipais. Vamos ver se o próximo presidente, porque o atual, graças a Deus, não vai sair candidato mais, decidiu, é fechado isso já, que o próximo presidente da república possa criar vários postos de emprego, porque a população está precisando. Falando de política, em carta enviada à imprensa, a empresária Fátima Zanella comunicou que renunciou à presidência do PSDB de Avaré. Segundo ela, sua missão no partido teria sido cumprida. Abre aspas. Nossa missão, enquanto dirigimos a executiva do PSDB avarense, foi cumprida. Reorganizamos o partido em Avaré, numa luta que todos sabem não ser fácil. Cumprimos nossa missão. Defendemos os ideais de nosso partido, que é, acima de tudo, cuidar do social, mas não esquecendo de que a cidade e a nação precisa sempre do crescimento sustentável. Carece de bons líderes, de pessoas probas e comprometidas com a comunidade, e não com seus próprios interesses. Essa foi nossa missão e a levamos com seriedade e honestidade de princípios e propósitos. Fátima destacou ainda as conquistas dos tucanos enquanto ela esteve à frente do partido. Na última eleição municipal, segundo a nota, elegemos uma bancada de nossa coligação com cinco vereadores e tivemos, como candidato a prefeito, Denilson Ziroudo, com expressiva votação. Conseguimos, junto ao governador-geral do Alckmin, para Avaré, inúmeras obras e benefícios, entre elas o Poupa Tempo, a rodovia Avaré Cerqueira César recuperada, a duplicação da rodovia João Melão no perímetro urbano, reformas de escolas estaduais, com préstimos do nosso secretário estadual de Educação, João Cury, vinda da ETEC, aprovação da FATEC e muitas outras conquistas, sempre lutando com lideranças avarenses. Ela destacou também que a hora do PSDB local seria a hora de renovação. Ela disse o seguinte, nesse momento, sentimos que precisamos deixar a presidência da executiva do PSDB de Avaré. Isso dentro dos princípios democráticos do partido, de sempre estar renovando as suas lideranças e eu, como presidente e nossos demais membros, o vice-presidente Cláudio Salomão, o secretário Fausto Antunes de Mello, a tesoureira Alaide Ferreira, o vogal, que também foi nosso candidato a prefeito Denilson Rocha Ziroto. Fátima disse passar o bastão para a formação de uma nova executiva, onde, entre aspas, temos dois representantes na Câmara, Toninho da Lorça e Marialva Biazón. Continuamos, esclareço, filiados ao Partido Social da Democracia Brasileira e fazendo parte do Diretório Municipal. Desejo aos que permanecem sucesso nessa nova empreitada, finaliza a nota enviada por Fátima Zanella, que era do PSDB, hoje se desvinculando realmente do partido. A Fátima, ela sempre foi uma lutadora, foi uma tucana realmente que estava sempre em busca dos objetivos, dos ideais do PSDB, tanto da esfera municipal, estadual e também nacional. Fez um belo trabalho, sim. A Varé não pode reclamar, reclamar do governador-geral do Alckmin, que é do PSDB. A Alckmin, durante todo esse período que seve presente, e até outros tucanos que estiveram à frente do governo de São Paulo, sempre viram a Varé com bons olhos e trouxeram diversas obras e benefícios para o nosso município. Mas sempre tem ali o dedo do diretório municipal. O diretório municipal tem que correr atrás, tem que se mexer. E ainda hoje a Câmara conta com dois vereadores, o Denílio Ciroldo foi candidato a prefeito, não se elegeu, mas teve sim sua expressiva e votação. E agora o PSDB entra numa situação meio que delicada. Por quê? O que nós, a imprensa, percebemos, eu não vou falar em racha, mas vou falar de duas frentes do PSDB. Uma frente com o vereador Toninho da Lorça e outra frente com o Denílio Ciroldo, que foi presidente também da Câmara Municipal de Varé. Não sabemos o que vai acontecer, porque até em agosto podem ocorrer mudanças partidárias. E pode ser que um desses dois membros deixe o partido para se coligar em outra legenda e assim disputar aí um cargo. Nesse ano, somente o que a gente vê de deputado são outros candidatos. Não no PSDB, deputado local, a gente não vê. A gente vê o Marcelo Ortega, que era do PV, ele é um candidato a deputado, o Alessandro Rios também é candidato a deputado estadual. Mas pensando lá na frente, pensando nas eleições municipais, eu acho ainda que esse PSDB vai ser bastante reformulado. Tanto aí na sua diretoria, que já está sendo, como no seu quadro de filiados. Muita água, como eu digo sempre aqui, vai passar por baixo dessa ponte até as eleições municipais. Mas aqui, pode voltar a foto da Fátima? Está aqui Fátima Zanella, que deixou então a presidência dos tucanos. Mas sempre o coração dela vai estar aí junto ao PSDB. Agora sim, mudando de assunto, vou mudar para falar de saúde. Porque no último programa, a gente trouxe dados aí, referente às doenças sexualmente transmissíveis, e também ao HIV. E o nosso repórter, Caio Augusto, esteve procurando se informar mais e trazer mais informações desse assunto tão sério para o programa. Acompanhe a matéria. O do Vale Notícias foi conhecer o ambulatório DST AIDS, que é um anexo da Santa Casa de Misericórdia de Avaré. É um serviço que está dividido em uma atenção, que é aos pacientes de AIDS propriamente, sendo um SAI, um serviço de atendimento ambulatorial de especialidades, que nessa especialidade a gente atende AIDS, hepatite B crônica, hepatite C crônica e as DSTs. Contam também com uma farmácia especializada. Entrega, enfim, fazer toda a logística dos remédios aos pacientes de AIDS, aos pacientes de DST e aos pacientes de hepatite B e C. Temos um farmacêus especializado nesse atendimento e aqui também realizamos os tratamentos das infecções oportunísticas que vem a cometer os pacientes de AIDS. O Centro de Testagem e Aconselhamento possui uma abordagem leve e eficaz. O CTA é um centro de testagem e aconselhamento onde a população pode vir sem, como a própria doutora Marta falou, sem indicação médica, demanda espontânea, chegar e fazer a sua testagem. Então, a gente oferece os testes para sífilis, para AIDS, hepatite B e C. Além disso, a gente faz a distribuição de insumos, preservativos masculinos e femininos e gel. Também é livre demanda. A população vem, a gente tem um cesto sempre exposto na entrada, as pessoas podem pegar a quantidade que elas quiserem. A gente oferece também algumas faculdades, alguns centros solicitam, a gente fornece. O CTA também faz campanhas em pontos estratégicos da cidade. Dia 1º de dezembro do ano passado, a equipe toda foi no Largo São João fazer uma ação. A gente fez testagem para o HIV. Foi super interessante porque a gente pegou uma população de idosos que nunca tinham feito teste. Isso é muito legal. A população tem muita dúvida. Após caso de positivo, não sai daqui já do CTA, já faz para um tratamento? Como que funciona? Tá. Uma das dúvidas também é assim, além dessa, é se os testes são eficazes. Eles têm uma sensibilidade super alta. Então, hoje em dia, eles funcionam super tranquilamente. As pessoas muitas vezes dizem, não, eu queria que colhesse o sangue. Não, a gente, com o teste rápido, quando ele dá reagente, a gente já faz um agendamento para o infectologista, no caso, a doutora Marta que vai atender. E também é uma agenda rápida. esse paciente não fica muito tempo esperando e não precisa passar em outro serviço. Ele já sai do CTA com a consulta agendada. É importante se prevenir e através de uma gota de sangue e um serviço rápido e seguro, você tem a oportunidade de estar ciente com a situação da sua saúde. E eu te garanto, não dói nada. Eu acabei de fazer meus exames e vamos ver o que deu, né? Então, lembra que no começo eu te falei como se fosse um teste de gravidez, né? Uma linha é negativo, duas linhas é positivo. Então, neste momento, e é importante que a gente sempre fale é neste momento, tá? Seu teste para hepatite C é negativo, seu teste para sífilis é negativo, HIV negativo e hepatite B é negativo, tá? A gente tem algum exemplo de teste positivo aí? Tenho. Esse aqui seria um teste positivo. Duas linhas, tá? Não dá para a gente perceber por que que aparece uma linha. Uma linha é obrigatório. É um controle de qualidade. Tanto é que se você chegar perto aqui da hepatite B você vai ver C. C de controle de qualidade. Então, assim, ele obrigatoriamente tem que aparecer para me dizer se o teste está apto. O que a gente vai observar é o T, que é o resultado do teste. tá? Então, mais uma vez, não é qualquer profissional que pode fazer, são pessoas habilitadas, treinadas, são cursos que o Ministério da Saúde ele disponibiliza, né? geralmente eles a cada seis meses eles disponibilizam. Aqui em Avaré tem vários profissionais capacitados, mas poucos são multiplicadores. Multiplicador, além de poder fazer esse teste, ele pode treinar outras pessoas. Atualmente são três pessoas aqui em Avaré. Parabéns a Sônia, parabéns a Marta, que faz um trabalho excelente aí no ambulatório do ST AIDS. E a gente sabe que nós temos, até a gente trouxe aqui, né? Que o número de atendimentos em Avaré aumentaram, número significativo, aliás, de oito no último quadrimestre de 2017 para 16 no primeiro quadrimestre de 2018. mas a gente sabe que o pessoal lá trabalha com muito amor, porque você está lidando ali com uma situação muito delicada, né? De pessoas que vão lá ou vão lá para fazer o exame e ficam naquela expectativa muito grande, né? E também das pessoas que são acometidas, ou aquelas pessoas que na hora do exame é detectado, depois é feito um reexame e se confirmado tem todo o trabalho que é feito junto a esse paciente, né? Porque não é fácil. De repente a pessoa que é infectada fica imaginando receber a notícia que tem o vírus HIV, né? E depois tem que tomar todo aquele coquetel, toda a medicação, tudo isso, essa medicação é fornecida gratuitamente. Vale destacar isso daí, né? Pelo governo federal. Isso, esses pacientes tomam esse coquetel diariamente, alguns realmente são atendidos diretamente do ambulatório e são muito bem atendidos. Você, cidadão que nunca fez um exame DST, AIDS, faça, compareça ao ambulatório, mostre aí todos os serviços que são realizados no local, rapidinho sai o resultado, em 20 minutos sai o resultado para você, é importante, cada seis meses pelo menos você fazer um teste. E sempre, gente, aquilo que eu falei no último programa, a prevenção, previna-se. Se você tem aí, faz, tem relações sexuais com vários parceiros ou parceiras, você tem que se cuidar, tem que usar preservativo, né? Se você tem o seu fixo, relacionamento fixo, os dois fizeram o exame, os dois não deram nada, aí é outro negócio, você tem um relacionamento estável, né? Mas tem muitas pessoas que a gente sabe, muitos jovens não tem essa relação estável, né? Tem uma relação que fica hoje com uma menina aqui, outra lá, então a gente sabe como funciona, é coisas normais, de hormônios aí dos nossos jovens, né? Mas o importante sempre é se prevenir. Muito bem, saindo de saúde, vamos falar de polícia, porque o Coringa foi preso, viu? E até falaram que foi o Batman que prendeu o Coringa, né? Policiais civis prenderam no dia 19 de julho um homem que estava foragido da justiça. Com ele foram encontradas drogas, uma arma de fogo e dinheiro. A polícia encontrou com ACSO, vulgo o Coringa, de 33 anos, porções de maconha e crack que juntas pesavam aí 73 gramas. bem como um revólver calibre 38 acompanhado de cinco projéteis da mesma capacidade. Também foram apreendidos na residência 360 reais em notas diversas, duas balanças de precisão, material para armazenar as drogas, uma faca com resquícios de crack, bem como um caderno de anotações que supostamente refletem a contabilidade do tráfico. Segundo o boletim de ocorrência, há forte suspeita de que parte do dinheiro apreendido do local seja falsificada, situação que, se restar comprovada através da perícia, ensejará na prática de mais um crime. a delegacia, esse fato aconteceu na cidade de Itaguaí e agora a delegacia vai prosseguir com as investigações com o objeto e incriminar outra pessoa também de 26 anos apontado como o comparsa do Coringa. Quem é o comparsa do Coringa no filme do Batman? Até vai brincar com a situação, né? Ele foi autuado, o Coringa foi autuado, encaminhado para a cadeia de Piraju e posteriormente será transferido para umas unidades prisionais do Estado de São Paulo. A ação foi realizada por policiais civis com apoio das delegacias de Fartura e Sarutaiá e todas essas delegacias estão sobre a alça da delegacia seccional de Avaré. A delegacia seccional de Avaré que comanda todas essas delegacias da região e a Polícia Civil sempre fazendo mais um belo trabalho. Está aqui para vocês a arma de fogo, a faca que estava com resquícios de crack e também o dinheiro apreendido e a crack e a maconha. Até o cigarrinho do demônio tem aqui que a polícia acabou apreendendo. Parabéns à Polícia Civil pelo excelente trabalho que é realizado em toda a nossa região. Falando ainda em notícias policiais mais de um acidente um caminhoneiro ficou gravemente ferido após ser atropelado por um carro às margens da rodovia Salim Curiate em Avaré. Esse fato aconteceu no dia 17 de julho. De acordo com a Polícia Militar Rodoviária outras duas pessoas também ficaram feridas. Ainda de acordo com a polícia o caminhoneiro estacionou o veículo no acostamento após constatar que a tampa traseira do caminhão havia estourado e parte da carga de trigo tinha ficado espalhado pela via. Porém enquanto estava fazendo a manutenção o motorista de um carro perdeu o controle da direção ao passar pela carga bateu na traseira do caminhão e atropelou o caminhoneiro em seguida duas motos que passavam no local também derraparam na pista os motociclistas sofreram ferimentos leves e não precisaram de atendimento o motorista do caminhão foi levado ao pronto-socorro com ferimentos graves a carga foi retirada da pista que não precisou ser interditada tem que tomar muito cuidado realmente quando você para no acostamento de alguma via ainda mais num caso desse você vê a carga espalhada e realmente tem que tomar o máximo cuidado possível nós vamos para mais um Rabos Intervalo e já já estamos de volta com o terceiro e último bloco do Duval Notícias e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri